Eu sei que tu é puta, não perde nada comigo Eu sei que tu é puta, 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 puta Aponta, aponta pra sua amiga, que essa é a frescura Se arrastar pro ver que ela fode, se arrastar pro ver que ela chupa Pega no pau e faz cara de puta Pega no pau e faz cara de puta Pega no pau e faz cara de puta Eu sei que tu é puta, puta, 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 puta Eu sei que tu é puta, não perde nada comigo Eu sei que tu é puta, 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 puta Aponta, aponta pra sua amiga, que essa é a frescura Aponta, aponta pra sua amiga, que essa é a frescura Se arrastar pro ver que ela fode, se arrastar pro ver que ela chupa Pega, chupa, pega no pau e faz cara de puta Pega no pau e faz cara de puta Pega no pau e faz cara de puta Eu sei que tu é puta, puta, puta Eu sei que tu é puta, puta, puta